Estamos de volta. E olha, com o sabor de uma gastronomia, eu diria original, recheada de prestígio, e recebo essa bonitinha, vem comigo, que eu vou mostrar. Olha que coisa mais linda, ó. Ai, Rony, te amo. Não mais do que eu a você, Jana. Eu vou dizer, ela é como uma especiaria rara. E sem dúvida, na minha visão, é uma das grandes, emblemáticas e referenciais Grand Chef de Cozinha Brasileira, sendo menina. Ela é autodidata, porque os dias eu me formei, não sei aonde, ela é autodidata. Ela abriu o bar da Dona Onça, que é uma coisa que é a referência da nossa cidade aqui. Isso foi em 2008, com a ajuda do seu marido e mentor, o Jefferson, o Jefferson Ueda. Aliás... Pois é. A gente vai falar dele. É. E juntos, eles se tornaram, como eu falei, referência, quando o assunto é cozinha paulistana. E ela não se cansa de novidades. Então, boa noite, Chef Janaína Brasileira. Ai, boa noite, Rony. Agora sim, beijo de verdade. Um prazer. Obrigado, amor meu. Imagina. Obrigada a você. Bom, você sempre nos surpreende. Primeiro, além de uma grande e renomada chefe de cozinha, agora você lançou... Dá uma olhada. Tá frisado ou não? De quê? Tá frisado. Então mostra, mostra no ar. Olha. Ela lançou um livro, 50 restaurantes com mais de 50. Quer dizer, aí deve estar o Casserrol, deve estar o Fredy e tantos outros. Terraça Itália. Terraça Itália. Gato que ri. Gato que ri. Olha, tem tanta coisa. Carlinho. Ah, Carlinho. Tem tanta coisa que desapareceu, meu Deus do céu, no meio do caminho. Eu fico tão triste. Mas tá aberto, tá aí. É isso aí. De onde veio essa inspiração, né? Ah, você sabe da minha história, minha mãe e tal, a noite, Giovanni Bruno, né? Também, tanto tempo, tem uma homenagem pra ele. Eu quis, na verdade, falar sobre os grandes restauranteiros, aqueles que realmente perduraram durante muito tempo, porque existe uma tendência gastronômica muito grande, mais moda, né? Ou abre restaurante, vira moda, mas os guerreiros continuam. E eles perduram, casserrole, né? Casserrole lá, ainda no mesmo endereço. E por eles que eu virei uma restauranteira. Ai, que bonitinho. Uma restauranteira. Bom, eu tava falando com o Timing Off, que quando eu vou lá no Bar da Dona Onça, eu me divirto com as coisas que são, de certa forma, as pessoas têm certas resistências, né? Aquele quiabinho maravilhoso, aquelas coisas. Mas hoje, você partiu para Ancienne Cuisine Française, claro, que com o seu toque, né? Que é um steak au poivre, um filé, eu adoro corte alto, eu adoro. Mas só que ele é um poivre, mas tem um... Toque brasileiro. Qual é? Que é a batata baroa ou a mandioquinha, né? Tá, e esse do miglass aqui, o que que é? Esse é o molho pro avre, né? Com a pimenta e o molho de carne que a gente faz durante quatro dias. Só isso para reduzir? Quatro dias? É, só quatro dias. Você vai passar bem, bonitão, hoje. Você vai passar muito bem. É, você tá vendo, mas vai sentir também. Bom, e já tô... E aqui, o que é isso? Isso daqui é uma telha de coco, uma espuma de coco com uma telha de coco em cima. É. Eu falei que vocês iam passar bem, mas eu também vou. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a minha querida amiga, Janaina Rueda. Vamos falar do restaurante! É claro! Porque o Jefferson ganhou o prêmio maravilhoso ali no Estadão. Isso. Você nem tava aqui, você tava viajando. Tava na Colômbia, a gente tava lá recebendo o prêmio com ele. Olha, conta. É, ele ganhou o oitavo melhor restaurante da América Latina, o segundo melhor do Brasil, por uma lista 50 best da América Latina. Foi bem legal. Jefferson, eu vou dizer uma coisa pra você. Ele merece. Você é insuportável. Pronto, tá resolvido. Janaina Rueda assina o cardápio do Bar da Dona Onça, que é um... Mas é uma coisa emblemática, né, caçula? Meu Deus do céu. Fica ali no edifício Copan. Quer dizer, outro endereço emblemático nosso, tá vendo? Ipiranga 200. É. 3257-2016. O telefone dela? Dela não, porque o Jefferson mata se você ligar pra ela. Esse aí é, na verdade, o telefone do estabelecimento. 3257-2016. E ela é autora deste livro lindo, que ela acabou de assinar pra mim também. 50 restaurantes com mais de 50. Isso aí. Obrigado, meu amor, por enquanto. É isso. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri